Vairarão 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 When miro um mapa mundo E eu não vejo países, vejo cicatrices por todos lados. A costura que descose a codícia e faz um puzle de ignorância Que desgracia sempre ao mesmo Patria e madre, só há uma que nos mata Na ferralla dos muros da casta Que compaste com orgulho, enarbolam a bandera Que não limpia as cunetas De soldados e vizinhos De meninos e patriota Vairar 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 Uma estirpe prodigiosa de fulanos vanidosos se amotinan en su clase Pagan gulas e tributos a la novia de la muerte como manda el reglamento con su viejo testamento Escopetas e muñecos se amontonan en tableros de partidas peligrosas Mueven fichas, mueren outros que sin techo pagam mucho por o sueño de uma casa Por fazer uma família Por fazer uma família Por viver a própria vida E de novo outra partida Memória 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 O que é recordar, a história não está contada. O que é recordar, a história não está contada.